Música Governo se ralou a avaliação da Escola CAFE, também nunca reta melhor classificado. Ministra da Educação Dulce de Jesus Soares declara se ralou a avaliação da Escola Centro Formação Aprendizagem Escolar CAFE, também a Escola Referência nem nunca reta melhor classificação dia, mas que tuirou na exame nacional. Ministra Nemos informa, governo se ralou o recrutamento do professor Timorão, também a Bengira Atohahu Processo Aprendizagem, professor Cira Rússia Portugal sempre tarde do Timor-Leste. Se ralou o programa, não no governo constitucional, o Ministério se ralou a avaliação da Projeto CAFE NERACI, a turnê Itatahare, também, e a Mós, a tu ralou a expansão baía posto administrativo, Cira. A razão, Cira, não é roto, ralou o Itacatac, ainda precisa ralou a avaliação, ainda, mas bem, a Bengira Atateta, em geral, ninha implementação, ninha, anicatac atrasos de professor Cira Mãe, nemos problema, ainda, também, ita tendecer ralou o recrutamento em Portugal, e, da coca, ou na, tu ralou a casa, a tu ralou o recrutamento, né, cedo, e, da coca, tu ralou a retina, ainda, né, carico, ensa, mas, bel, ralou, acelera, liu o processo de recrutamento em Portugal. Não é, em, gata, ralou a cuia, tu ralou a conclusão, de, cedo, liu, a situação, ainda, né, mas, bia, o que, até, a tua escola CAFE, escola privada, escola pública, sir, o, tu ralou a cair, né, an, para, tu bele, retan, valor, que, estudante, ser, né, bem, mac, ser, desempenho, dia, e, da cara, catac, lá, oxe, da rede, ba, em, ma, ida, que, em, ma, na, rua, mac, retan, valor, dia, clio, mas, bia, ita, cara, catac, timor, an, ser, roto, ne, bem, ba, escola, escola, ser, né, ita, la, halou a diferença, entre, escola, ser, né, mas, bia, ita, husu, responsabilidade, estudante, ser, racic, nunemos, inan, aman, sira, nunemos, professor, sira, ou, ca, comunidade educativa, em, geral, roto, ato, ato, esforço, ato, nu, ne, a, ita, professor, sira, ne, bê, han, orin, e, escola, cafe, e, teritório, timor-leste, maioria, husu, na, são, portugal, dados, husu, ministério, educação, hatudu, estudante, husu, escola, referência, né, hamu, tukatos, nen, resim, mac, gradua, ona, gasparinha de souza, dilma, suzeti, zi, emen,